Olá minha gente, olha que legal, ela tá dando tchau pra você, dê tchau pra ela também Gente, tô aqui no início do nosso novo viver, graças a Deus, graças ao nosso bom Deus Foi muita luta, muita, muita mesmo, pra gente conseguir terminar E graças a Deus tá nos últimos detalhes ali, vou mostrar pra vocês como é que tá lá Já temos energia, olha o tamanho gente, eu vou perguntar ao meu bode velho, que tamanho tem Gente, não se comode de eu chamar ele de bode velho não, é um apelido carinhoso É de um desenho que eu tirei, de nada de mais não, viu? E é carinhoso, é melhor do que eu chamar ele de amor na frente e de horror por trás Ai, tem muita mulher que faz isso, na frente do marido é um amor medonho, por trás misericórdia Olha, o trator passou aqui, limpou tudo, tirou toda aquela sujeira que tinha Que eu já mostrei pra vocês aí nos primeiros vídeos desse viver aqui Ainda tem esse bar aqui pra juntar mais pra cá, vai ser manualmente mesmo Ele alargou aqui a estrada, ficou ótimo minha gente, dá pra passar um carro sossegado Ainda dá pra passar uma pessoa ou duas Ficou ótimo, ele mandou alargar aqui A parede não é só dele, é do nosso vizinho aqui Mas ele alargou, vai ajudar todo mundo daqui desse lado Porque aí vai se facilitar, o caminhão pode vir até aqui e a pesagem pode ser aqui Porque olha a distância que as pessoas tinham que andar Até lá a estrada, ó, lá aquele amarelinho, lá a estrada Tinha que andar tudo isso, então ó, cortou bastante caminho, foi? Vai ajudar muito todo mundo que tem viver pra cá, pra esse lado Graças a Deus E é o meu bodinho velho, né meu bodinho velho? Aqui minha gente, a comporta já tá pronta Em ponto de colocar água, é bem legal aqui a comporta Foi o Pequê que fez, o Pequê é aquele senhor moreno Que sempre faz serviço lá pra casa, é uma benção ele Pensa no homem pro trabalhador, viu gente? Já tem uma aguinha aqui, mas é porque a água vem do rio aqui, ó Essa água vem do rio Enche até aqui assim, ó Cobre essa comporta aqui E aí entra pra dentro, mas aí depois que ele fechar tudo aqui Não entra mais não, nem entra nem sai É por isso que tem essa água, olha o tamanho Olha isso aqui Amor, quantos metros tem de tamanho aqui assim? 70 por 50 Ah, é 70 assim e 50 assim, né? Então minha gente, é bem grande, viu? Aí cabe muita água, né amor? Muita água E olha a altura da parede, é bem alta Eu peço vocês que orem Que Deus venha abençoar Que Deus abra as portas do céu E derrame sobre esse viverinho bênçãos Porque precisamos, gente Nós não fazemos isso aqui porque temos dinheiro sobrando, não Nós fazemos porque precisamos E Deus sabe de todas as coisas, viu? Deus sabe sim, de todas as coisas Seja quem for que julgue, levante os olhos Pra olhar de maus olhos Que seja repreendido em nome de Jesus de Nazaré Olha o tamanho da comporta aí, ó Ele se soca lá dentro e sai aqui Achou? Gente, é bem legal No outro vídeo eu explico direitinho como é que funciona também A comporta Aqui tem a plataforma A plataforma do motor Ele já colocou o motor Já viu a energia Com as ferramentas dele Já tem o quadro aqui pra colocar Pra desligar e ligar Mas tá ali, ó O quadro eles acharam Tu achou melhor botar ali? Foi O quadro Ainda vai mudar, né? Aqui é a afiação que vem lá do outro viveiro Do outro viveiro pequeno Aqui é a bomba d'água Olha como é legal Minha gente, tudo isso requer Muito gasto Mas eu creio que Deus vai abençoar Em nome de Jesus de Nazaré Porque a minha fé me mantém de pé É por isso que eu estou de pé hoje Apesar de tudo que eu já passei Lutar contra o câncer Quase 11 anos Direto Lutando mesmo Arduamente E ainda ter coragem De levantar todos os dias E cuidar da minha casa Cuidar da minha família E cuidar do que eu posso Só um Deus maravilhoso Que tem poder de cuidar Da gente E da força, né? Onde é que tá o bagueira? Aí ia dar aí uma Barbie Olha aí, meu amigo Vídeo Zup Brasil Que gosta muito do bagueira Lá, a Madonna também No meio do mundo E tá aqui, ó Ele já colocou a bomba Tá ali a válvula A válvula é aquela bichinha ali Essa água vem por aqui Aí vai colocar a encanação Pra ir pra dentro do viveiro Pra puxar a água Se Deus quiser Logo, logo Já está tudo pronto Aqui tá o bichinho da energia Se Deus quiser Vai estar tudo pronto Minha gente Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha que lindos Minha gente Olha Um negocinho desse De tardinha assim Não é muito bom De você vir ver Você tá em casa sozinha E você vai ver Essas coisinhas assim Na natureza Senta aqui Fica olhando pra natureza Senta numa sombrinha ali Debaixo de pé de pau E mete essa rapa Pra olhar pra natureza Olha aí Tão conversando Olha aí Tão dando tchau Minha gente Oh, que legal Mandaram beijo de luz Pra vocês Vocês viram? Bem, gente Muito obrigada Viu? Por vocês estarem Sempre comigo Eu tô fazendo visita Como eu posso Quando eu tenho um tempinho Corro lá Faço uma visita a vocês E louvo a Deus Pela vida de cada um Que sempre esteve comigo Nunca me abandonou E os que estão chegando Que Deus abençoe grandemente E continue comigo Que eu não vou abandonar vocês não Só demoro Que a minha vida Deus conhece E é isso, minha gente Quero desejar um beijo De luz no coração De vocês todos Que Deus os abençoe Uma abençoada semana Hoje é domingo Dia 6 Aniversário da minha filha Mais velha, Itamara Fala, minha gente Tá no Zoom Desculpa aí Tá no Zoom mesmo No Zoomzão E é isso, gente Até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau